Se liga no que eu vou te falar nesse vídeo, coaching não é terapia, mas é extremamente terapêutico. Rola muito bafafá, muita confusão em cima desse negócio, coaching não é terapia, coaching não pode trabalhar com emoções, coaching não pode isso, não pode aquilo. Eu vou te dizer porque que coaching é extremamente terapêutico e porque que o coaching pode sim resolver muitas questões emocionais e a princípio são apenas casos de terapia. E mais, muitos clientes que eu atendo, que às vezes fazem terapia também, às vezes querem até deixar a terapia para fazer só coaching. Obviamente que eu não recomendo isso jamais, a pessoa tem que ser capaz de tomar a própria decisão. Faça o que você quer, mas você toma essa decisão. Mas por que que o coaching então é terapêutico, Rafael? Por que que é terapêutico? Porque coaching trabalha em cima do ser, coaching cuida do ser. Como a gente cuida do ser, como a gente leva a pessoa sempre para o positivo, sempre para o futuro, sempre para pensar na própria vida, autoconhecimento, naturalmente é curativo isso. O autoconhecimento é muito curativo, pode sim ajudar a pessoa a resolver muitas questões que a princípio são apenas questões trabalhadas em processo de psicoterapia ou outros tipos de terapia. Além do mais, com as técnicas, por exemplo, que a gente tem do coaching integral sistêmico, que trabalha a questão emocional, que o coaching em si tradicional trabalha a parte cognitiva, a parte racional. O coaching integral sistêmico, além da parte cognitiva e racional, a gente trabalha questões, a parte emocional, com ferramentas, metáforas, uma série de outras ferramentas que podem ser consideradas ferramentas de programação neurolinguística. Então isso ajuda muito a pessoa a resolver muitos problemas que a princípio eram apenas questões trabalhadas em terapia. E mais, como é focado no ser, focado nas crenças da pessoa, isso é muito poderoso. Vou dar um exemplo para você. Quando a pessoa é triste, por exemplo, quando a pessoa é depressiva, quando a pessoa se sente feia, baixa autoestima, isso tudo são questões de crença muitas vezes. Então muitas vezes são crenças que a pessoa tem de que eu sou feio, eu sou depressivo, eu sou triste, eu sou pobre. Muitas vezes são apenas crenças que a pessoa tem sobre si mesma, de historinhas que ela ouviu, historinhas que ela contou para si mesma que formaram as crenças dela. Então como a gente trabalha muito essa questão da comunicação, da formação de crenças, da eliminação de crenças limitadoras, da troca dessas crenças por crenças fortalecedoras, então eu consigo fazer a pessoa sair de um momento de tristeza até um momento de alegria, então eu sou alegre, eu sou bonito, eu sou rico, eu sou feliz. A gente consegue fazer essa troca de crenças e quando eu mudo uma crença, todo o meu comportamento, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos são para confirmar aquela crença, porque uma crença é um programa mental autorealizável, mais cedo ou mais tarde ela vai se realizar na minha vida. E aí a vida da pessoa toda muda, certo? Isso eu estou falando baseado nos estudos que estão aí, para quem quiser ver, nos estudos de coaching, nos estudos do coaching integral sistêmico, nas formações que eu fiz, isso tudo eu estou falando na experiência, na prática, na comprovação que eu tenho nos atendimentos que eu faço, que eu já fiz, de pessoas que em uma sessão chegaram aqui totalmente para baixo e muitas vezes se levantam e começam a agir e a realizar muito mais na vida, começam a se sentir muito mais felizes, muito mais com vontade de realmente fazer diferente e é instantaneamente isso. Muitas vezes acontece muito mais rápido do que a própria pessoa imagina. Já aconteceu o caso da pessoa às vezes voltar lá na terapia que ela estava fazendo e a terapeuta lá querer saber quem é essa pessoa, o que aconteceu, o que você fez, o que mudou tanto, depois de tantos anos fazendo terapia. Mas atenção, não estou falando aqui que terapia é melhor ou pior que coach, que coach é melhor ou pior que terapia, nada disso. Existem trabalhos específicos para cada coisa, só estou querendo dizer que coach, apesar de não ser terapia, porque a gente não fica focado no problema, a gente não remoi passado, não fica focado muito na questão do problema, é terapêutico por causa disso, de tudo isso que eu já falei, eu espero ter ficado claro. Se você tem alguma dúvida, sua opinião também, algum comentário para fazer sobre isso, pode colocar nos comentários. Se você quer saber como eu posso te ajudar a alcançar seus objetivos por meio das ferramentas que eu uso aqui, de coach integrar o sistema, pode também mandar uma mensagem em box para mim, eu também comentar aí que a gente se fala, eu tenho certeza que eu posso te ajudar a resolver não só as questões dos seus objetivos, mas tudo aquilo que te impede de alcançar seus objetivos, a gente pode trabalhar e pode eliminar isso durante um processo de atendimento pessoal. Lembra de compartilhar esse vídeo também, você pode ajudar mais pessoas a refletirem sobre isso, a pensar que existem várias alternativas para trabalhar várias questões na vida. Um grande abraço, valeu! Um grande abraço, valeu!